e aí galera estamos aqui de novo já dentro da aeronave vamos ver como é que a mk82 air vai funcionar aqui como eu disse eu não achei nenhuma informação sobre o lançamento nessa aeronave por isso eu vou usar quase a mesma configuração que eu usei lá na snowkai vamos ver se funciona né só que agora nossos alvos é só esses dois aqui ó vamos ver como é que dá armamento ligado ag aqui ela é identificada como 82 hl e essa aeronave está em desenvolvimento é bem provável isso vai mudar vamos lançar no sistema nt cc ip vou lançar seis bombas só quero dar uma passagem só e aqui eu vou só colocar quatro não colocar três dois vão colocar dois já que é para ser diferente e vamos lançar em mergulho beleza vamos só alinhar aqui mk82 é vou usar mesmo quase a mesma configuração da mk snowkai só que a noite snowkai tem que passar em baixa altitude né como eu não achei nenhum vídeo para essa aeronave aqui eu vou usar essa configuração aqui ver que que tá e depois quando eles atualizar ele melhor deve sair um procedimento mais afinado e aqui a nossa área de lançamento espero que esse procedimento dê certo né senão oito mil 7 mil 18 mil pés ao nível do mar o nosso radar tá ligado tgp5 tgp4 vamos descer vamos ver se nós conseguimos 30 graus opa vai dar 25 opa tá desalinhado não vai dar não vai dar vou até dar a volta calma 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 vou ter que dar a volta vou ter que dar a volta vou ter que dar a volta olha isso lá dá para ver na tela aí 11 mil 13 mil 13 mil até bom que essas bomba mk aqui eu acho a falta mk normal para fazer um lançamento opa vamos ver se dá onde está você tgp6 estou vendo ali o solo não está vendo os alvos tgp6 olha o sol na cara tgp5 tgp5 vamos descer cadê o alvo já vi já vi já vi vamos ver se consegue com 30 25 já vi o alvo peraí que eu vou desligar o sensor lá do terreno facilitar a nossa vida ver se eu acerto um pouquinho antes 30 25 está em cima da linha está em cima da linha está em cima da linha 4000 está em cima da linha agora agora sim agora sim acertou na mosca só dá uma volta ali não sei se o procedimento é esse senhor você que joguei acertei o alvo a aeronave ainda está em desenvolvimento é bem provável que eles vão mudar isso espero que tenha sido útil valeu fui fui sim e aí o o Obrigado.